Olha só pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui deste evento maravilhoso do AgroGalax aqui, o Super Agro 2024 aqui em Londrina. Gente, Super Agro tá... o negócio é assim, se eu tivesse que numa palavra resumir o que tá acontecendo aqui, essa palavra seria com certeza absoluta otimismo. Aí você junta o otimismo e junta a chuva que caiu aqui hoje, o calor que tá fazendo, isso aqui é fotossíntese na veia, então isso aqui tá uma maravilha. E eu não, pra falar desse tema, eu falei, eu vou trazer aqui o Marcelo Zank, que é o diretor de Marketing e de Soluções Agronômicas, tem um P&D no meio aí também, um Pesquisa e Desenvolvimento, mas vamos deixar só por Marketing e Soluções Agronômicas, esse é o Marcelo Zank que vai falar com a gente aqui. Ô Marcelo, obrigado, eu não sei se eu fui muito eufórico na minha avaliação, queria saber a sua. Com certeza, você não foi excessivamente eufórico, na verdade você foi bastante realista na leitura que você fez desse segundo dia de Super Agro. Na verdade, é aquilo que nós estávamos conversando antes, o Super Agro de Londrina, ele é o primeiro grande evento do agronegócio brasileiro, quando você olha o varejo, principalmente falando de distribuição e cooperativas. Então, há sempre uma grande expectativa de como será o comportamento da feira, o comportamento do agricultor, na presença dele aqui da feira, principalmente no ano, como é essa saída de 23, a entrada de 24, onde a gente está tendo notícias que não são tão agradáveis ao agronegócio. Uma queda no preço das commodities, taxa de câmbio caindo, quebra de safra em algumas regiões. Então, esse evento, ele tem também essa expectativa de a gente fazer uma leitura de como está o comportamento do agricultor. E esses dois primeiros dias do evento, eles têm mostrado para a gente que o agricultor, ele tendo uma boa oferta, ele tendo uma relação de troca que seja satisfatória para ele, ele está vindo sim fazer negócio. E esse está sendo um resultado positivo bastante interessante. Os negócios que nós fizemos em barter, numa relação de troca bastante positiva para o agricultor, ontem e hoje, já somam um número bastante expressivo. Nós devemos estar chegando aí em alguma coisa perto de 500 mil sacas já, numa relação de troca entre ontem e hoje, o que é bastante significativo para os dois primeiros dias do evento. Esse evento, ele vai durar quatro dias, então, será ainda hoje, amanhã e sexta. Sexta-feira, mais destinado a gente atender um público estudantil, ter uma relação com essa nova geração que está vindo. Mas os negócios, nesses primeiros dois dias, têm se mostrado bastante interessante. Então, o que eu posso falar é, está sendo positivo, está sendo uma repercussão muito boa e o que eu posso falar é, agricultores que estão aqui na região e que ainda não vieram, venham porque vocês vão encontrar realmente uma relação de troca, um negócio ou negócios bastante interessantes para o AgroGalaxy. Maravilha! Eu só queria até emendar um pouco disso que você está falando, porque você fala que o agricultor está otimista. Gente, na verdade, sabe o que acontece? O agricultor brasileiro, e essa é a minha leitura que eu faço, é o agricultor, de maneira geral, é um cidadão que pensa por gerações. Ele não está preocupado, ele vai ter que plantar daqui 10 anos, daqui 20 anos. É uma atividade de longo prazo. Eu acho que isso também explica um pouco desse otimismo e eu queria que você também já emendasse esse assunto do otimismo que vocês receberam também aqui, o povo da Faria Lima, o povo do mercado financeiro, o povo que está mais acostumado com aquela leitura trimestral ali, aquela leitura que tem que dar o resultado daquela trimestre. Como é que conversa tudo isso? Então, isso é uma coisa interessante, porque uma das grandes... Nós tivemos um movimento recorde de investidores hoje aqui no evento. Nós recebemos 32 grupos de investidores, ano passado foram 16, e um dos motivos é, além de conhecer a feira, conhecer o AgroGalaxy, o momento do AgroGalaxy, é entender como está essa posição do agricultor. Olhar em loco como o agricultor está respondendo. É aquilo que eu comentei antes. O agricultor aqui está encontrando uma boa relação de troca para fazer negócios e isso está fazendo com que ele se movimente nessa direção de fechar negócios. Eu não diria que o agricultor está de todo otimista, porque o cenário brasileiro não é um cenário totalmente favorável. Mas nós tentamos desenhar uma proposta dentro de manejos que nós estamos colocando para esse agricultor, olhando sementes, fertilizantes, bioinsumos, defensivos químicos, que seja favorável na troca para ele, que ele possa já ir se organizando, se preparando, planejando como ele vai operar nas próximas safras que estão aqui. Há alguns casos, até mesmo a própria safrinha 24, a safra 24, 25, e em alguns casos nós estamos tendo até agricultores olhando já a safrinha 25, porque isso para a gente é importante. Essa vinda da Faria Lima para dentro do evento do AgroGalaxy, ela tem um impacto positivo, inclusive nessa relação que o investidor tem, na análise do agro como um todo, não apenas o AgroGalaxy, mas também outras plataformas onde eles investem, onde eles estão gerando também soluções financeiras para esse agricultor. Então, esse movimento de vir aqui, olhar o que está acontecendo, ver esse, não diria otimismo, mas uma luz no fim do túnel, no sentido de que se você tiver uma boa proposta, o agricultor está disposto a investir sim. E esse é o que a gente está tentando buscar, mostrar para o agricultor que essa proposta que nós desenhamos para ele, comercial, ela está amarrada de uma maneira muito forte numa solução agronômica que visa entregar aumento de produtividade para ele. E aí é aquela relação que ela é positiva. A gente já conversou várias vezes sobre isso, mas a minha visão de custo e investimento na agricultura, ela nunca deve ser uma visão de custo por hectare plantado, e sim uma visão de custo por unidade produzida, o custo por saca de soja produzida, que é aquilo que o agricultor comercializa de fato. Então, essa relação, a gente está tentando trabalhar muito forte com os agricultores, uma recomendação de manejo de alta produtividade, trabalhando com todos os nossos fornecedores, mas num desenho de uma proposta, de uma relação de troca que seja positiva para o agricultor e faça com que ele feche o negócio com a gente. Nesse sentido, esses dois primeiros dias estão sendo bastante otimistas para nós, nessa visão de que o agricultor brasileiro, ele é um investidor incansável, ele é alguém focado em produzir alimentos, ele está sempre disposto a acreditar na agricultura e nós, agrogaras, estamos dispostos a acreditar nele e investir nele também da mesma maneira. Maravilha, gente! Vocês viram aí, né, gente? O Marcelo não dá cuidado nenhum, o Caboclo entende, sabe do que está falando. Querido, muito bom conversar com você sempre. Obrigado, viu? É um prazer tudo meu. Muito obrigado e muito obrigado a todos os seus seguidores. Cara, sempre um prazer conversar com vocês. Maravilha! É isso aí, gente! Marcelo Zank falou aqui, diretor de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento e Soluções Agronômicas aqui do AgroGalax. Valeu e a gente se vê no nosso próximo programa. Fui!